Recomendação da semana! Bom dia, João! Bom dia, João! Sejam bem-vindos ao primeiro quadro da semana! Você percebeu que a gente faz quatro vídeos na semana? A gente vai ter três quadros. Só vai ter um vídeo de meme por semana. É, fazer o quê? Agora esse é o canal sério, porque cartunizando não gosta de react. Então a gente começou aqui um quadro novo. Recomendação da semana. Onde a gente vai dar nota de alguma coisa que a gente assistiu na semana. Pra falar se você deve ou não assistir. Provavelmente a maioria das coisas vai ser não. Porque eu assisto muita coisa ruim. Você assistiu tua série, né? Eu assisti minha série, você assisti a sua. Pode começar falando sobre a sua. Acho melhor você começar, que eu tenho que fazer umas perguntas pra você. Porque você não sabe como que se passa na minha cabeça no quadro. Sua cabeça é bem assim. Não foi roteiro pra vídeo. É tudo improvisado. Que que foi roteiro pra vídeo? Cartunizando. Aonde você conheceu a sua série? Seu namorado. Como ele falou pra você assistir? Aí ele falou, ó. Tem essa série aqui. Tem essa personagem gostosa. Eu falei, nossa, que legal. Vou assistir ver essa série. E ela é muito legal. Falou mais em português. Como que é o nome da série? Ah, beleza, né? Faz sentido, tá ligado? Faz uma gruta toda cagada. Ao invés de deixar explicar sobre o que é a série. O nome da série se chama Galáxia Wonder. Ele é Wander. Ele é Wander. Não, é Wander. 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 Vou chamar ele de mendigo, porque ele que ele é. Ele é um andarilho espacial. Pelo espaço ajudando as pessoas. Tem uma amiga dele que é um cavalo espacial, que eu esqueci o nome agora. O cavalo não é a gostosa, né? Não, não é. Ah, tá bom. Você é meio esquisito pra ver. Eu tenho medo de que você acha gostoso ou que você não acha gostoso. Viu o vapore que eu criei? Não quero saber. Ele é contra a violência. Eu contra os outros usarem a violência. Como que ele rebate a violência das pessoas? Com banjo. Wander, 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 Wander. Ah, não, gostei. Acho que a principal característica numa coisa, pra mim, gostar que tipo, se tiver essa coisa eu não vou achar uma merda. É um banjo. Na minha opinião é uma coisa que mais traz paz interior na minha opinião. Tá vendo? Qual que você acha que foi o ponto mais forte na série, que tipo, prendeu você na série? Consegue ser uma série... Já descreve o universo onde o personagem não mata ninguém, ele é todo paz e amor? Consegue trazer isso de um personagem de um jeito legal. Ponto fraco da série. Você acha algum ponto fraco na série, se é alguma coisa que você não tenha gostado? Ah, sim. Wander é insuportável. É. O personagem principal. É. Ele é legal. Só que ele é irritante, velho. Logo, no momento preciso da conjunção cósmica. Cólera, você se lembra de mim, né? Um personagem chamado Lloyd Cólera, tem um episódio que ele vai falar, vai pro centro do universo. Fazer um pedido, né? Todo mundo sabe que ele é do mal, assim, que ele destrói o planeta. O Wander fica, oi amigo, cara, o que que você tá fazendo aqui? Eu ando pela galáxia, sou desse tamanho, uso chapéu, e as vezes faço essa careta... Com esta... Com esta aqui. O nível de irritante. Faz uma régua pra gente entender. Spencer, que o Spencer é muito legal, a gente não acha o Spencer irritante. Uni do... Caverna do Dragão. Caradinha, assim, do primo do Kiki Butovic. Ele é um personagem legal, um personagem que você gosta, um personagem de ala carisma. As vezes ele é insuportável. Ela tem duas temporadas, você assistiu as duas temporadas pra ver? Eu assisti a primeira só. Como você assistiu só a primeira? Você assistiria a segunda? Eu assistirei. Fácil? Com certeza. Ele tá aqui, ó, falando a série, então a gente vai falar onde ela tem, né? Ela não tá disponível em nenhum site. Ela é uma logica e mídia. E aqui na Disney mais. Eu vou ser um crítico aqui, eu vou ser um canal piuí aqui. Se eu for assistir alguma coisa séria, se eu for assistir no Dior original que eu quero ver a interpretação dos atores. Pra ver se vale a pena ou não assistir. Na dublagem você perde a interpretação dos atores. Você vai assistir que The Office é dublado, né? É, é um lixo, cara. Não assiste The Office é dublado. Não, Deus, por favor, não. Já erro. É agendado. Nada pior, cara, não faça isso. Uma nota, Fevin. Você pode usar pra vim stars. Você pode usar o coquinha-tomato. Vim stars ou coquinha-tomato? Eu acho que eu vou de coquinha-tomato. De um que é muito boa, 10 que é um lixo. De um que é muito boa, 10 que é um lixo. É o contrário. Ah, entendi. Uma nota 2. Por que você deu essa nota? Por que você... Você falou que ela é muito boa. Por que você não... Não daria essa... Simplesmente por causa do Wander mesmo. Não, eu vou dar um e meio. Nenhum filme pode ter 10. É impossível. Mas 10 é um lixo. Você sempre tem que dar um. Bem divertido pra você, Chiqui. Quando você não tem nada pra fazer. É 10 minutinhos cada episódio. Você vai se divertir, Chiqui. Meu nome da série. O rei da TV. É sobre o Silvio Santos. É sobre a vida. O Silvio Santos. O começo da carreira dele. Ele era um camelô. Ele vai passando o tempo. Crescendo na... Na... Vida. Na vida não. Na televisão. Ele descobri que ele tem um câncer na garganta. Posso deixar o SBT agora, Inis? O que o médico disse? Um pólipo na garganta, Silvio? Um pólipo? E se você não tratar, isso pode virar um tumor. Pra quem não sabe, o Santos teve um câncer na garganta. Foi um câncer. Foi um pólipo. Era tipo uma bolinha, assim. Sabe o que é ele? Ele podia perder a voz. E isso começou a deixar o Silvio Santos meio lele na culpa. Por isso que ele é meio maluco. Ele era lunático desde sempre. Ele ficou coringado. Ele ficou maluco. Eles fazem de uma maneira muito legal que vai passando. Começa só dele jovem e vai tudo. Intercalado. Acaso ela é interpretada pelo próprio Silvio Santos? Não. É melhor. Você fez a pergunta que eu queria mostrar. Ele é uma dançando. Não. Tem Silvio Santos. Tem ele novo, mais velhinho. E ele velho. Silvio Santos novo. Que gráfico de Breaking Bad do cara. Falar nova temporada de Salgo Último. Eu acreditaria. Tem o Silvio Santos no meio. Eu vou dividir assim. Tem o Silvio Santos início, meio e fim. É igual o Goku. No Budokai TKX3. Essa aqui. Goku início, Goku méd e Goku fim. Temos o Silvio Santos início. Temos o melhor Silvio Santos, na minha opinião. O Silvio Santos velho. Esse ator, sei porque, na minha opinião, ele encaixou muito bem no papel do Silvio Santos. E a interpretação dele é impecável. Por que o senhor não faz seu programa aos sábados também? Ele tá querendo me matar de tanto trabalhar. Eles deixaram, tipo, muito livre, assim, pra três, fazer a interpretação que eles acham do Silvio. Mas você conheceu essa série? Se ela é no Teco Teco. Sabe aqueles trechos que tem? Segue pra parte 2. Eu lembro muito bem como foi. Eu dei um perfil de empreendedorismo nesse caralho. É, pra vender curso de... De marketing digital e esse caralho. Conhecendo um bagulho desse. Aí eu falei... Caralho! Silvio Santos! Falando com o Boninho da Rede Globo. Na verdade, você sabia que William Bonner significa Paulo Duro? Eu não fiz isso, mas... Bem interessante pro contexto. E daí eu me interessei pra uma série. Ela não parecia ser uma série média no trecho. É uma série muito boa pra você dar algumas risadinhas, assim. Uma coisa muito legal na... Na... Coisa que não é... Tipo... Eu não sabia disso, eu descobri na série. O Silvio Santos, ele contratou... Não sei se é verdade, mas na série é mostrada. Contratou um cara que vendia pipoca dele, pra ele. Quando ele era o Silvio Santos início. Ele contratou o cara que vendia pipoca pra ele, pra... Seus aviãozinhos. Quem faz os aviãozinhos é o carinha que vendia pipoca pra ele. Caralho! E ele pagava, tipo, o maior saláriozão pro cara. Ele ia ser um completo lunático, psicótico, maluco da cabeça. Isso é maravilhoso, tá Silvio Santos? Não tô te xingando. Ele é um leitunes. Mostra um tipo, um lado mais legal do Silvio. A gente sabe que ele é uma pessoa boa, tá ligado? Mas não mostra o que ele faz. O Silvio Santos é muito parecido com o Sal, velho. Por quê? Ele se prendeu nessa série aqui. Eu sou totalmente crachado dessa série. Caralho, o boneco é o Forlou. E as interpretações, é claro. Que, na minha opinião, o ponto mais forte da série é... As interpretações de todos os personagens. Menos a Patrícia Bravanel, que ela consegue se irritante na série. Patrícia Bravanel é irritante em qualquer mídia. Exatamente! Ele é um adolescente lá, insuportável. Cala a boca e ela quer se aparecer, tá ligado? Ela é um personagem que quer se aparecer quando é a série do Silvio, tá ligado? E bastantes episódios, né? Tinha uma temporada porque só tem... Você assistiu tudo? Eu assisti tudo. Contou a vez que o Silvio Santos foi sequestrado? Não foi o Silvio Santos, foi a Patrícia. Tem muito que aconteceu na segunda temporada porque eu quero ver ela ser sequestrada porque ela é uma personagem irritante. Tô dizendo que foi legal você ter sido sequestrada, tá, Patrícia? Mas a tua personagem é completamente chata, velho. Mas a personagem é ela. É. Exatamente. Já foi confirmada a segunda temporada. Contar sobre o caminho do Silvio Santos pra presidente. Conheço da Patrícia. Vou assistir. A hora que lançar, eu já quero assistir. Foi assistindo nessa série que eu tive a ideia sobre o quadro no canal. Pesquisar críticas. Pra mim, não dá azar mesmo. Sabe o que? Ia falar, né? E a crítica lá do Piu. Você sabia que o Silvio Santos e a família Bravanel não gostaram da série. Eles odiaram a série. Por quê? Não sei. Claro que eles não gostaram da série e eles não conseguiram assistir tudo. Acho que deve ser porque, principalmente, a vida deles e, tipo, com certeza, deve ter coisa ali que não é exatamente como aconteceu. Eles têm que entender que é um... É pra ser um documentário sobre a vida do Silvio. É pra ser um documentário sobre a vida do Silvio. Sobre as partes mais importantes. Que é o câncer. Como ele tratava a primeira esposa dele. Esto é só, tipo, piadocas. Pra contar, tipo, coisinhas de uma maneira mais leve e tal. Pra você realmente pesquisar sobre o Silvio. E depois vai voltar. É. Se você tiver, sei lá, 8 anos de idade, eu não recomendo assistir algumas partes da série. Ah, tá. Se você tá sentindo com 8 anos de idade... O amor do inscrito! Taca o chinelo nele! Tá vendo porcaria! Toquinha, Tomatos e... Paving Stars. Você escolhe qual? Escolhi Paving Stars, já que você escolheu qualquer também. Você escolheu Paving Stars. 1,1. Se não tivesse Patrícia, seria um... 1,1. Comente as séries. Comente, assiste lá o Rei da TV. Você assiste Galaxia Wonder. Você assiste os dois ao mesmo tempo? Porque você assiste Galaxia Wonder no Mood com o áudio daí. Eu te rei da TV. Foi aquele episódio que o André conversa com o Silvio Santos sobre o SBT num planeta desconhecido. Eu recomendo. Assistam. Assistam antes de sair a segunda temporada pra nós falar sobre a segunda temporada juntos. Assistam e venham aqui nesse vídeo assistir de novo pra vocês saberem se nós estávamos falando a verdade ou não. Mas tem aqui a sua nota pra vocês já assistiu, cara. Deixe seu like, se inscreve, vire membro, segue a gente no Twitter, no Instagram, no site roxo. Um, as linhas appli microbes. Um,� A, O, N,